Ela está comemorando 20 anos de TV, essa mulher maravilhosa, a sua melhor forma, como comprovou nas fotos de redes sociais, está aqui hoje representando a mulher brasileira, Solange Frazão. Você acha que, por exemplo, eu vou dar para a Paulinha, eu vou trazer German Boy amanhã, amanhã eu vou trazer German Boy, que é um personal, o Marcio Atala, maravilhoso, ele foi personal da, como é que chama aquela que ficou careca? Whitney Houston, não, Carioca, não, não, aquela americana lá que batia Britney Spears. Eu acho que depois, olha, depois de uma certa... Essa lá desanimada, essa Turma Fitness fica chata, velho. O quê? A Turma Fitness, você vai conversar com a pessoa, olha, coma tapioca, batata doce, só fala disso. Cordei o carbo, fé, cortei o carbo. Eu nunca fui chata desse jeito. A gente chata, velho. É, eu acho que não. A Bola também só fala de estrogonofe, cheese bacon, é chata. Fala normal, ué, fala normal. A pessoa precisa se cuidar, velho. Você vai no bar, você come tapioca com batata doce, você não come também, irmão. Mas ele não é, não é. Eu também já vi Piero numa festa e eu fiquei pagando pau pro seu homem. É errado uma mulher pagar pau pro seu homem? Não, eu acho ótimo, adoro. É dela. É dela, ela que faz tudo. Solange, você é uma pessoa que eu te via no programa da Claudete Troiano. Eu também. No programa de Kátia. Aquele colchãozinho, um negócio que fazia uma... Um exercício. Alusão capo de bassora. E eu tentava fazer aquele exercício, minha mãe também. Era uma coisa. A família, lá no capão. Você olhava, aquela realidade. Com cabo de bassora comido. Lá no capão. Imagina. É aquela pobre. Ela e a mãe vendendo e a curo. Mas aí, milho. Mas aí, ela passava isso. Era o público dela. Aí, a bíceps com o galão. Tentava ser fit, né? Tentava ser fit, você diz. Isso há uns 10 anos atrás. Aquela calça de moletão despeixada. Aí, fazia, comia uma buchada de bote. Ainda 40% da população, ou mais um pouco, ainda é sedentária, obesa, sofrendo com doenças, tomando remédio, enfim, aquelas que... Deixa os obesos. Deixa o bolo. É, meu. Eu deixo? Não é boa. É igual os maconheiros. Deixa os maconheiros, velho. Deixa a gente que tá se metendo nos maconheiros. É problema deles, né? Deixa os gordos, meu. Oi, milhão. Eu trabalhei aqui em 2008, por exemplo. Quem não saía da academia era o Evandro. Ele malhava muito. Ele parou um mês, virou pumba. Ah. Eu acho muito injusto isso da academia. Mas não pode parar mesmo. Você não pode parar, porque você fica destruído. É uma vida inteira, é. É sacanagem. Pelo menos, sabe, um corpo com uma memória emocional, que se eu voltar a malhar, ele volta. Claro. Porque se a pessoa... É o corpo dele tem emoção. Tem emoção. É porque sai leite na sua teta, né? Você não quer lágrima. É porque sai mais leite também, meu. Ai. Os caras tão loucos. Fica com meu p... A questão é a saúde, não é o corpo. E é o que tá acontecendo hoje em dia. As pessoas, elas só visam o corpo, né? Quem quer respirar melhor, andar melhor, ter mais fogo? Isso eu faço. É o caminho que nem um louco. Gosto. Muito bem. Você tá o carteiro. O carteiro Jaiminho. O carteiro Jaiminho. Vai dar offner pra Brumel. Ele tá lutando, é. Não, ele não. O carteiro Jaiminho tá, meu. Vai sair alguma coisa. Tomei aqui pro Burger King. Nós vamos escrever o Evandro no Mr. Gay Pulsar. Pô, tem esse. Você vai entrar, Mr. Gay Pulsar. O que é o favo de mel. É a salha bombinha. O que é o favo de mel. O prêmio é o favo de mel. O prêmio é o favo de mel. O troféu Thalha. Ele e o gordão do Modern Family. É, vai ser em setembro. Vai ser em setembro. Eu vou tá lá. Vai ser eu. Vai ser Mr. Gay Pulsar. Ah, que veio aqui. Que faz sucesso. Pugliese. 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 Eu tava falando. Se a pessoa, ela tem 20 anos. Tem. Se a pessoa não é bonita e magrinha com 20 anos. Pra se lascar. Nunca mais na vida ela vai ser. Eu era 20. Tem 30 anos. Entendeu? Não. Ela tá falando de mim? Você tá falando de mim? Oi? Que eu não era bonita com 20 anos. Não. Não, você era um canhão com 20 anos. Se com 20. Se com 20. Mas o melhor é, Emílio. 20. Por quê? Porque é o seguinte. Porque na vida você tem que ser honesto. Sim. Se você não for honesto, você é desonesto. Então você tem que falar. Gente, é o seguinte. Você nunca vai ter o corpo igual ao meu. Por que não? Porque não vai ter. Ela é a Solange de tesão. Mas vai ter. Solange de tesão. Solange de tesão. Para com isso, gente. Você tem que ser bem claro. Tem que ser bem claro pro cara. Que ela está honesta. Porque se a pessoa malha. Mas ó, muita gente ficou, viu? Não, não fica. Não ficou. É que nem você, Marina. Você pode treinar a vida inteira. Nunca vai ser bunda. Você vai treinar a vida inteira. A tua bunda vai ser sempre chapada. Menino, mas existe plástico. Sua bunda é mais chapada que o rabinho. Claro que vai. Eu coloquei cabelo. Ela pode colocar bunda. É isso aí. A vida é procurar ser feliz. Tem gente que vai gostar da Marina ser a bunda. Qual o problema? Não é pra ser um igual ao outro. É pra melhorar o que você tem de bom já. Não, não. É ruim, gente. Não acredito. O bola é um gordão. É tudo gordo. Valeu, valeu. O bola tem a bunda fralda. Nossa. A bunda fralda. Ele emagreceu. Ele emagreceu. A bunda fralda. Vocês não sabem. Emenda as costas com a coxa. Vocês não sabem o que é ter bunda fralda. Porque a bunda fralda é maravilhosa. A bunda fralda é tremoroso. Eu caí. Eu acho que ficou preso. Tem um exceto leg press que adianta o chareto. Eu posso fazer leg press com um caminhão de cimento. Porque se você pensar bem, Solange, que mulher que chegou à sua idade com seu shape? Com esse corpo. Madonna. Putz, que Madonna. Madonna é um lixo. Madonna é um puta de um atrasto. Ai, gente, mas eu tô tão lisonjeada. Eu tô muito feliz. Quantos anos você tem, desculpa? 54. É a idade da minha mãe. Você mostrou uma foto da minha mãe. Não. A mãe dela parece o It do... O pará assassino. Ai, como chama sua mãe? Um beijo pra ela. Enche boi. Tô na It. Mas, então, gente, olha, não tem jeito. Tem que investir 100%. Não é fácil, mas como eu disse no post, é possível, né? Se você se dedicar, né, Emílio? Mas não é possível. Eu tô igual a Emílio, hein? É impossível. Imagino. Não, é impossível. Porque você se sente realizada com o seu corpo. Você fala, minha nádega é um tesão, ponto. Porque a mulher nunca está satisfeita com o corpo. Eu sou. Você é satisfeita com você mesma. Eu sou. Pode ficar. Mas aí o que ela faz, pode ficar tranquila, então. Eu sou. Eu tô muito feliz. Você nunca ficou com o secar, pode perder 2 quilos. Não, assim, eu acho que, é claro, comparando aquelas fotos que vocês mostraram aqui agora... Aquele abdômen trincado. Que tá no meu Instagram. Você pode perceber, assim, algumas diferenças. Mas eu prefiro... Essa foto, você tinha ali na... Você tinha quanto? 34. 34 e 54, é isso? 34 e 54. Ah, eu... São 20 anos na... É. Eu tô bem... Eu acho assim, eu não posso exigir muito, porque não vai acontecer. Então eu tenho que estar dentro da minha realidade. Eu tô super feliz, super bem com o meu corpo. Nós estamos falando em ser humano normal. Aqui a Paulinha, por exemplo. Ó, a Paulinha. Essa é a Paulinha. A Betty Poppins. Quanto tempo você tá casada, Paulinha? 18 anos. Quanto de batata frita? Maravilhosa. Olha o que essa mulher come de batata frita. Porcaria. Tá madame de riocha. Para de falar isso. Ela leva a maionese. Fala o que você tem de maionese na marmita. O que a gente tá falando é o seguinte. As mulheres têm muita inveja da Solane Frazão. Porque a Solane Frazão, ela tem que ser analisada como um extraterrestre. Ai, meu Deus. É verdade. Não adianta ela chegar e falar, gente, vocês vão chegar... Mas já tem cientista me estudando. Não. Serão? Já. Porque é fora da curva. Lógico que é. É fora da curva. Eu não acho que as mulheres têm inveja. Tem muita inveja. Eu acho que as mulheres têm inveja. Você não sabe a inveja que você tem dela. Você não sabe a inveja que você tem dela. Fica de biquíni as duas. Fica de biquíni. Vai lá. Vai lá. Mostra a barriga do lado dela. Nossa, meu amigo. Fala, Paulinha. Me defende. É um espelho pra gente. Não é. Não. Não. Você não vai ficar assim. Você quebra o espelho. Você não vai ficar assim, meu. Seu espelho fica preto. Para, gente. Porra, não vai ficar assim. Fica preto. Na verdade... Ana Maria Puxa não vai ficar assim, meu. Nossa, lá. É isso que eu sei. Tá rolando os quarenta e quatro. A conta vem. É isso que ela falou. É a conta, entendeu? Então, acho que é não só a preocupação pela estética. É uma questão de saúde. Então, chega um momento na sua vida... Porque passeio de Paulista é almoçar e juntar fora com o marido. Verdade, verdade mesmo. Então, tá vendo? Com o passar do tempo, você vai engordando. Casamento, um quilo por ano, você engorda. Então, imagina depois de 18 anos. Você está há trinta anos casada, Paulista. Você está há cem anos. O Zuckerberg casou por 15 anos. O Zuckerberg casou por 15 anos, então. Eu estou casado há 140 anos, então. Eu sou um vampiro. Eu estou casado há 140 anos. Em 1912. Gente, é verdade. Tem isso tudo. É muito mais barato você ser magra. É verdade. É só deixar de comer... Olha, compara. Ou um prato de salada. É verdade. Muito bem feito. Ou uma bolachinha recheada. A bolachinha é mais cara. Mas, Lange, como resistir? Por exemplo, ontem... É foda. Ontem foi o aniversário de uma amiga minha. Ela comeu seis pesadas de bolo, 14 quindim, 15 brigadeiros e 7 coxinhas. Os bolos da minha casa são bolos sem glúten, mas são deliciosos. Eu faço bolo de cenoura, mas é uma delícia. É sério, esqueci dessa história do aniversário. Aí a gente foi no shopping, ela escolheu lá uma hamburgueria. Aí eu comi três x salada, três x tube e dois x egg. Paulinha levou pra viagem. Aí eu... E o meu shake. O meu shake era light. Aí eu olhei no cardápio.